Fala galera esperta, DJ Euseni trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós vamos passear na época da disco Vou mostrar para vocês essa mixagem Ok, vou logo dar o detalhe aqui Aqui eu vou precisar de quatro compassos para mixar em cima daquela lá, ok? Então lá eu já sei um ponto onde vai servir de referência para eu poder jogar esses quatro compassos, tá? Então eu vou contar duas de oito aqui, vou contar dois compassos e vou largar Porque nessa música aqui ela tem uma matada no vocal lá e eu tenho que prestar bem atenção para eu ter uma precisão bem certa Senão vai sair errado, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, quando eu começar a contagem eu vou contar dois compassos e largo Prestem bem atenção Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Deixa eu baixar agora Deixa eu baixar agora Já foi, galera É só vocês terem uma versão Bem longa, treinar, saber se tem espaço para mixar, tá bom? Que isso daí é fundamental Não adianta ter essas musicazinhas de três minutos, ok? Tenho sempre as versões mais longas que você vai conseguir trabalhar bem a mixagem, tá?